Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado você da cidade de Uberapa que acompanha o nosso programa, obrigado você de todo o Brasil e você também do exterior que acompanha o programa Medina Jazad. Eu quero falar para você, você que não fez ainda uma visita ao site Medina Jazad, que é o www.medinajazad.com, onde você encontra centenas de produtos, e inclusive produtos amostra grátis. O produto amostra grátis você só paga o frete, e recebe o produto em qualquer parte do Brasil, aí no conforto de sua residência. Eu disse site Medina Jazad, que é o www.medinajazad.com, você está esperando o que para fazer uma visita agora? Depois do programa, você faz uma visita e faz o pedido do seu produto no site Medina Jazad. Vamos até a cidade de patrocínio que fica no Triângulo Mineio. É aquele ditado. Bandido que é bandido, ele nasce sendo um bandido e morre sendo um bandido. O bandido, ele não tem recuperação. O traficante, ele não tem recuperação alguma. Ele já nasce no parto fazendo tráfico. O cara que é traficante, se o médico na hora do parto, ou uma enfermeira na hora do parto, estiver usando qualquer, ali digamos um relógio, uma aliança, ele já acaba de sair e já passa a mão. Já vai lá para o berçário, tentar vender a mercadoria que ele acabou de fanar do médico ou da enfermeira ali no parto. Então o traficante que é traficante, ele vai morrer sendo traficante. Maconha e crack são apreendidos na cidade de patrocínio e mais dois mil reais. O fato aconteceu no bairro São Benedito, em patrocínio. A polícia militar na cidade de patrocínio fazendo uma ronda de rotina. Quando, de repente, apareceu na fita uma denúncia. Que tinha um elemento vendendo entorpecentes no bairro São Benedito. Para lá, a rádio patrulha seguiu. E de cara localizou o homem que fora preso. Acabou em cana, evidentemente. O traficante. A polícia militar fez apreensão de uma grande quantidade de maconha, crack e dois mil reais. Dinheiro esse da feira que ele já tinha conseguido apurar na venda ali do entorpecente. Isso tudo aconteceu ontem na cidade de patrocínio, no Triângulo Mineiro. Já eu vou falar aqui da cidade de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Onde meia tonelada de cocaína acabou ali sendo abandonada em um veículo. Já eu conto da cidade de Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Agora vamos até a cidade de Uberaba. Ô Uberaba, nossa querida Uberaba no Triângulo Mineiro. É você que acompanha o programa Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência. Você de Uberaba. Jovem de 19 anos é preso em flagrante pela polícia militar de Uberaba. Ele acabou sendo preso de maconha, da droga do entorpecente. Indagado pela polícia militar, ele afirmou aos componentes da ERP que comprou a droga na Rua Dalva, Gonçalves de Freitas, Basílio, bairro Residencial Rio de Janeiro, em Uberaba. Segundo as informações do traficante, ele pagou mil reais na droga. E já estava a caminho da biqueira para comercializar o entorpecente em Uberaba. Pagou mil reais no entorpecente. Dinheiro está sobrando, né? Esse aí não está precisando do auxílio emergencial. Dinheiro para ele está sobrando, porque ele está comprando... Bom, ele está comprando aí para vender. É um mico empresário do ramo, né? Esse vagabundo, esse traficante, esse bandido em Uberaba. A polícia deu o bote e fez a prisão dele com vários, vários tabletes de maconha. E ele informou direitinho aos componentes da ERP que comprou a droga por mil reais e já estava a caminho aí da biqueira para comercializar o entorpecente. Isso tem Uberaba. Tá aí, então. Os parabéns para a polícia militar de Uberaba que acabou fazendo essa prisão desse entorpecente e esse marginalzinho, esse vagabundo. Quem em Uberaba, né? Tem que colocá-los, esses traficantes, dentro de um caldeirão. Acender o caldeirão com lenha de angico. Colocá-los dentro e derretê-los, esses vagabundos. Esses vagabundos, esses bandidos. Traficante não tem recuperação, não, gente. O lugar do traficante é na cadeia ou no cemitério. É, ou dentro de um caldeirão, que eu falo sempre, tem que jogá-los lá dentro e derretê-los, se bandidos, esses marginais. Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado você que acompanha o programa Medina Jazade. Lembrando que o nosso programa é gerado para o Facebook e também para o YouTube, né? Tá certo? Você que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a minha querida Uberaba, né? Que acompanha o nosso programa. Tá certo? A nossa cidade, a querida Uberaba. Agora vamos até a minha cidade natal, que é Anastácio, né? Para quem não sabe, eu sou anastaciano, né? Mas nunca tive a oportunidade de viver na cidade de Anastácio. A conheço de passeio, evidentemente. É. E... Vamos falar um pouquinho de Anastácio. Ontem à tarde, na cidade de Anastácio, um carro abandonado na MS-170 do assentamento São Manuel, em Anastácio. Um veículo abandonado... Até por aí, nada demais. Um carro abandonado ali no assentamento São Manuel. E... Em volta do veículo, já várias pessoas para saquear a mercadoria, né? E... O povão, no assentamento, já estava tudo maluquinho da Silva para saquear a mercadoria, afanar a mercadoria dentro do veículo que ali estava abandonado. De repente, a polícia recebeu a denúncia desse veículo abandonado. Chegando no local, os policiais constataram que realmente o carro estava abandonado. Em volta do carro, várias pessoas, vários populares já para saquear a mercadoria, afanar a mercadoria. A polícia resolveu dar uma averiguada bem de pertinho que mercadoria era essa. Que os moradores ali do assentamento já queriam saquear, já queriam afanar, já queriam levar. E já tinha algumas pessoas levando. Inclusive, uma mulher disse, eu pensei que era rapadura. A polícia disse, todo mundo quieto, ninguém se mexe. mais de meia tonelada de maconha estava dentro do carro, do veículo, abandonado, ali no assentamento São Manuel, em Anastácio. Aí a polícia acabou fazendo a apreensão da droga. Acabou fazendo a apreensão da cor, levada para a delegacia de polícia e pesada, nos mínimos detalhes. 523 quilos de maconha da melhor qualidade. Tem traficante chorando e dizendo aí que desperdício, né? 523 quilos de maconha no carro abandonado, ali no assentamento São Manuel, na cidade de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Eu pensei que já tinha visto de tudo, né? Mas agora a população saquear maconha? De certo, ia pitar e fazer fumaça de índio, né? O índio fazendo o sinal de fumaça. Eu pensei que nesta minha vida de jornalista, já tinha visto de tudo. Mas saquear maconha é a primeira vez. Afanar maconha de um carro abandonado é a primeira vez. O pessoal de Anastácio do assentamento São Manuel. O pessoal ia saquear a maconha e fumar o cachimbo da paz. Teve um molequinho lá que diz, ô, senhor doutor, eu pensei que era doce pé de moleque. A mulher diz, ô, senhor policial, eu pensei que era rapadura, hein? Toma atitude, seus saqueadores. E é fazer sinal de índio em todos os locais em Anastácio, Mato Grosso do Sul. Meia tonelada apreendida em Anastácio. Ô, minha querida Anastácio. Pensei que já tinha visto de tudo aqui em Uberaba, né? Lembrando que o nosso programa, ele é gerado em Uberaba, Minas Gerais, para todo o Brasil e para o mundo. E também ele é gerado aí para o YouTube e para o Facebook. Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência, né? Olha você que não fez ainda uma visita ao site Medina Jazade, que é o www.medinajazade.com É hora de você fazer uma visita ao nosso site. No nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos grátis, produtos à mostra grátis. Faz o pedido do produto, à mostra grátis, e só paga o frete do produto, produto à mostra grátis. Recebe o produto em qualquer parte do Brasil, no conforto da sua casa. O produto à mostra grátis e só vai pagar o frete. Receber aí na sua casa, em qualquer parte do Brasil. O site é o www.medinajazade.com Quero falar aqui, existem algumas enfermeiras vagabundas, né? Essas putas safadas. Vou falar assim, essas enfermeiras. Que de araque não são enfermeiras. Essas megeras. Essas que estão fraudando ao aplicar a vacina a idosos no Brasil. Essas são as cadelas. As megeras. Essas vagabundas, essas cadelas. Têm que estar na cadeia. Elas fingem que aplicam a vacina no Itoso. Aplica porra nenhuma. Essas são as vagabundas. Têm que pegar essas vagabundas, essas cadelas e descer o cacete. Essas megeras, dessas enfermeiras. Em Ribeirão Preto, uma vagabunda dessa fingiu que aplicou a vacina em uma idosa. Mas na verdade, na verdade, ela fraudou, não aplicou nada. Têm que pegar uma mulher dessa e descer o cacete nela. Você é vagabunda. Está sujando a classe das enfermeiras de boa qualidade. Está sujando a classe das enfermeiras, das profissionais de saúde. Essas enfermeiras que estão fraudando a hora de aplicar o imunizante em idosos. Essas vagabundas, dessas enfermeiras, entre aspas, estão sujando a classe das verdadeiras enfermeiras de categoria. Está sujando a classe. Essas nojentas, essas cadelas. Elas fingem que aplicam a vacina e não aplicam nada. Elas fraudam. E aí surge a classe, a categoria das enfermeiras honestas, as enfermeiras de nome nesse país. Vai aí o meu agradecimento a todas as enfermeiras de nome. Por esse Brasil afora que trabalha sinceramente, honestamente dentro da lei. Essas enfermeiras, sim, que são as verdadeiras guerreiras. Que são as verdadeiras mulheres e também os homens enfermeiros. Que são os verdadeiros profissionais da saúde. Tanto enfermeiras e enfermeiros de categoria que são a linha de frente nesse país. Esse se merece todos os nossos respeitos a essa categoria que estão de frente a essa pandemia, a Covid-19. Daí o meu singelo agradecimento às enfermeiras e enfermeiros de categoria que preservam o nome, sim. Que faz o seu trabalho dentro da lei. Parabéns a vocês. Para as enfermeiras e enfermeiros que merecem todo o respeito. Agora, essas enfermeiras que estão entre aspas, não são enfermeiras, que estão fraudando ao aplicar a injeção, a vacina. Essas são as verdadeiras megeras. São as verdadeiras canalhas. Devem estar na cadeia. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha o nosso programa. Você que acompanha o programa Medina Jazade em todo o Brasil. Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. E lembre-se. Não julgue o homem pelos seus cabelos brancos. E sim pelas suas atitudes. Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazade, o homem. Verdade. Eu sou Kunta. Eu sou які. Eu sou para o nosso país. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Obrigado.